Pecado seja o teu santo nome Aleluia Escolha Nenhuma palavra ele falou Apenas senti o toque Jesus parou e perguntou Quem foi que me tocou? Porque de mim saiu E me trudiu Deus loucou até aquela mulher Que não temeu a multidão Ela estendeu A mão O que estava no seu coração Era apenas um toque Um toque Diz ela Sei que por nada vou ficar Se apenas eu tocar Na rola do vestido Não Não temeu a multidão Com tocar nas minhas mãos Não serei mais cativa Toca nele Quando você toca nele Saiba tudo Toca nele Se você toca receberás poder Toca nele Que a enfermidade hoje vai embora Toca nele Hoje Deus te enche de poder Sem que por nada vou ficar Se apenas eu tocar Na rola do vestido Na rola do vestido Não temeu a multidão Com tocar nas minhas mãos Não serei mais cativa Toca nele Quando você toca nele Saiba tudo Toca nele Se você toca receberás poder Toca nele Que a enfermidade hoje vai embora Toca nele Hoje Deus te enche de poder Toca nele Quando você toca nele Saiba tudo Toca nele Se você toca receberás poder Toca nele Que a enfermidade hoje vai embora Toca nele Hoje Deus te enche de poder Toca nele Hoje Deus te enche de poder Toca nele Hoje Deus te enche de poder Toca em Jesus Aleluia 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 Obrigado.